Música Boa noite, boa noite a todos e a todas Pessoal, uma sensação muito grande Está aqui hoje na abertura oficial do São João de Mairim É a feira de licor tradicional É o resgate dessa gestão de João Bob e Gustavo Estamos concluindo praticamente oito anos de governo Sempre levando o melhor para essa população E é um período especial É o período de São João É o período de encontrar os amigos, famílias Pessoas que moram fora As feiras das escolas As pessoas voltando a sua terra natal E olhando como era o Mairim de antes E o Mairim de hoje É a gestão compartilhada com as pessoas Mais limpes e mais humildes É a gestão trabalhando para o povo É a gestão de João Bob e Gustavo Não pode deixar de agradecer a Câmara de Vereadores Em seu nome saudar todos os vereadores Independente de sigla tardidária O poder executivo depende do poder legislativo Por isso que estamos caminhando juntos E dizer, Tchulca Está em parabéns A Secretaria de Cultura e Esporte do Lazer Onde tem os maiores festejos da história de Mairim É o São João É uma abertura Não podemos esquecer Terça-feira tem festa No Ponte de Mairim É uma festa do distrito É uma festa tradicional Não podemos também dizer do tradicional São Pedro do Agivo Com atração de peso Como o Silvano Salles E não podemos Três dias não arraiar Ter uma abertura dia 20 com as padrilhas Os forrós autênticos Na quadra 21, 22 e 23 A maior história de Mairim Trazer a maior banda romântica da história Raça negra Para vocês brincar Na morada É família brincando A juventude brincando É isso que a gestão tem feito E também Para aqueles que gostam Do trio elétrico Dois dias de trio elétrico nessa praça Com o resgate dessa gestão Quero agradecer a todos Especial ao governo do estado É o governo Jerônimo É o governo que traz a Bahia A sorrir Ontem dado muitas ajudas a esse município Através da SUFOTU O São João É patrocinado Pelo governo da Bahia Em nome de Jerônimo Quero saudar Todo o secretariado do estado Uma praça a todos Bom São João Bom São Pedro Que Deus abençoe a todos Um abraço a todos Tchau Fiquei Uma praça a gente E o senhor BomParce